Está começando Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, com muita alegria em ter você aqui comigo, Deus abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha sempre misericórdia e te dê a paz nesse dia lindo e agradável que ele fez. Deus abençoe sua casa, sua saúde, sua família, espero que esse programa seja pertinente ao seu coração, a sua vida, que Deus preserve sua fé, que você possa ser fiel até aquele grande dia. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre Santa Ceia, tema bom, polêmico também, vamos aqui esclarecer um pouquinho sobre a ceia, o que significa, como cear, qual é o significado por trás do símbolo, se os elementos é consubstanciação, transubstanciação, é o corpo de fato que você está comendo, não é, é um símbolo. Então a gente vai bater papo aqui sobre isso, para participar comigo convido ele, que é piscanalista, mentor da estação Café com Graça, Alexandre Araújo. Bem-vindo Antenados na Geral. E aí Pablo, alegria mais uma vez estar aqui com você, com amigos queridos. É bom estar aqui, discutir temas que são relevantes para a gente e a expectativa é que seja bom e legal para todo mundo. Beijo. Para participar também comigo ele, que é músico, compositor, estudante de psicanálise, pastor na comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu, Márcio Gonçalves. Bem-vindo Antenados. Olá Pablo, meu querido amigo, quero cumprimentar os nossos queridos pastores que estão participando hoje. Eu tenho certeza que a programação está maravilhosa, fica ligado, tenho certeza que vamos aprender juntos. Deus abençoe você de casa. Muito bem, ele também que é presidente da Assembleia de Deus em Auma, Ministério Despertando Vidas. Bacharel em Teologia, pós-graduado em Teologia do Novo Testamento, psicólogo, terapeuta de família e casais, Nathanael Eufrázio. Bem-vindo Antenados na Geral. Que alegria, Pablo, estar aqui mais uma vez com você, com toda essa equipe aqui de pastores. Eu tenho certeza que esse tema será de muita importância em tratarmos aqui, porque fala de algo fundamental da igreja. Deus abençoe a todos. Para participar também ele, que é pastor-presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, é pastor interino da PIP do Marco VII e é coach Ivan Cunha. Bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, Pablo, a paz, meus amigos. É um prazer estar aqui e é um prazer enorme poder tratar de um assunto que é muito importante para o Reino de Deus. Uma das ordenanças de Cristo. Vai ser muito bom. Vamos lá então aqui para a leitura da abordagem de hoje, falando sobre Santa Ceia. Jesus, pouco antes de ir junto aos discípulos para o Getsemane e lá ser traído, reuniu os discípulos para um último momento de comunhão. A partir desse momento, ele instituiu que toda vez em que juntos comermos o pão e bebermos o vinho, lembremos-nos do seu sacrifício por nós na cruz. Essa ordem no qual celebramos em todas as igrejas cristãs ao redor do mundo é dado o nome de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Porém, existem vários questionamentos que cercam esse sacramento e que à primeira vista se tornou algo tão comum no universo cristão. Hoje, o Antenados vai abordar o tema Santa Ceia. Pastores, o que a teologia nos fala sobre Santa Ceia? O que vocês podem interpretar? Quem começa aqui? Vamos lá, Alexandre. Então, vou começar aqui, Alexandre. O que a teologia diz? O que a Bíblia diz? O que o Evangelho diz? O que é a Santa Ceia? Ok. Então, a prática da Santa Ceia, ela começa inaugurada em Jesus. Mas a ceia já era uma prática de uma solenidade que acontecia já nos tempos antigos. E o pedido, a exortação de Cristo é que nós fizéssemos sempre até aquele volte. É o único rito que ele instituiu e pediu para que a gente fizesse até a sua volta. E são símbolos que são essenciais a qualquer caminhante tentar assimilá-los da forma mais essencial possível. É importante. A ceia, para o judeu, era comum. O pão e o vinho também era algo normal, que era praticado durante até o dia deles. É. Na cultura judaica sempre houveram as sonilidades, as festas. E a Páscoa, o Passover, o Pessar, foi um dos ritos que foi ampliado na ceia em Jesus. Teve o seu símbolo ampliado, que tem a ver com a salvação. Quando o anjo passa por cima da casa dos judeus e atinge somente os outros e não a eles. Ou seja, dá essa ideia de libertação, de livramento da opressão. E em Jesus, é simbólico que ele morra numa época de Páscoa, esse sentido da ceia memorial é ampliado em Jesus, como ele sendo o libertador. Nathanael? Exatamente. Acho que o nosso colega aqui falou a respeito do fator histórico. O que a Santa Ceia hoje representa para nós, na realidade, tem fundamento exatamente na Páscoa dos judeus. E de uma forma, então, mais ampliada. É muito importante nós estarmos falando sobre esse tema, porque ele trabalha exatamente a questão da comunhão, a comunhão dos seus discípulos, a comunhão da igreja. E tanto o elemento do pão, que simboliza o corpo, como o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, ele foi muito bem tratado na Bíblia durante todo esse tempo, exatamente para que nós não perdêssemos de vista, primeiro, essa comunhão uns com os outros, depois a comunhão com Cristo e também a expectativa da sua volta, que é essa ordenança deixada por ele. Ivan, Márcio? Bom, a forma como eu enxergo a ceia do Senhor, ela é muito como os irmãos já falaram, o significado, como ela iniciou, ela realmente é ampliada em Cristo. A única coisa que eu enxergo de forma, talvez, diferente, apesar de eles não terem tocado nisso, mas é que talvez seja diferente, porque, de fato, é um entendimento que distorce da grande maioria, em relação aos elementos que estão na ceia. Nós só usamos o vinho e o pão, e eles estão, e é, de fato, o pão que simboliza o corpo e o vinho que simboliza o sangue. E, até aí, nada contra, e é dessa forma também que a gente faz. Mas a gente não realiza a ceia como Jesus realizava. E nem como ele realizou naquele momento, que é o que está relatado lá em Marcos. Havia mais elementos e havia mais coisas naquela ceia do que simplesmente o rito que a gente aprendeu a fazer e faz em memória dele, e a gente faz essa em memória. Mas o significado maior até, até o pastor Nathanael citou muito bem, que é a comunhão. Comunhão com o corpo e comunhão com Cristo. A minha restrição com o formato de ceia tradicional que a gente tem hoje é que muito mais parece que é só uma comunhão com Cristo. A forma como a gente faz. Só uma comunhão com Cristo. É difícil enxergar, naquele momento ali, uma comunhão com o corpo, apesar do corpo estar reunido e fazendo juntos. Mas parece que é um junto separado. E também uma falta de alegria, porque, ao meu ver, o significado maior da ceia... Às vezes parece que a gente está ali, e é a última ceia de Jesus corpóreo, de Jesus homem, parece que a gente hoje faz como se fosse uma despedida e Jesus vai morrer. Como para a gente, na verdade, essa ceia é a ceia da vitória, na verdade. É o cumprimento do que vai acontecer, é a certeza de que, realmente, o Velho Testamento vai se cumprir agora aqui, e é a libertação. E eu também não vejo essa festa acontecer. Eu vejo mais um ritual acontecer. É a forma como eu tenho chegado hoje, e não é a forma que eu entendo que é correta de se fazer. Márcio? Eu penso que a ceia, para nós, evangélicos, cristãos do mundo, é um ponto comum. Pelo menos eu conheço uma igreja que, pelo menos, tire do contexto local, das suas doutrinas, essa ordenança bíblica. E, quando a gente vai retratar, eu concordo um pouco com o que o pastor Ivan falou a respeito da... Que a ceia deve ser um culto de celebração. Eu não sei se, por conta das pessoas contextualizar aquele momento, que Jesus está num momento tenso, Ele reúne os discípulos na véspera da sua morte, ali Ele anuncia um traidor, Ele anuncia o outro que vai negá-lo, quer dizer, era uma situação tensa. Eu não sei se as pessoas retratam aquilo ali e acabam trazendo para o ambiente. Pelo menos, no meu entendimento, também concordo, que é um momento de celebração, de festa, porque aponta para vários fatores, como os pastores colocaram, tanto profético, como contextual, a respeito da vinda do Senhor. Eu também concordo. Eu também concordo. Vocês acham que Jesus... Como é que teve a mente de Jesus em relação àquele momento de ceia? Porque parece que a gente trouxe um lado místico até para esse momento de ceia. Será que Jesus quis dizer isso? Essa memória é apenas uma memória, de fato, só uma lembrança? Ou existe algo místico naquele momento de ceia, quando a pessoa toma? Porque eu já vi gente dizendo, ah, com você tomar, você pode ser curado, você pode ser... Começa a criar também mais do que o símbolo. Porque o mais importante não é o símbolo, é o que está por trás do símbolo. Quando Jesus parte o pão, Ele está dizendo, eu estou partindo a minha vida por vós. Então, o partir é o se dar, é o se entregar. Qual era o problema da ceia ali, quando o Paulo exorta dizendo que é aquele que tomar indignamente? O indignamente, o que significa isso? Será que o indignamente tem a ver com o quê? Com a consciência? Tem a ver com a vida? Como é que a gente pode interpretar? Pois é. Você falou primeiro sobre a questão da memória, da mística. Eu acho que envolve, sobretudo, memória, sim. Fazer em memória de mim. E isso é uma prática comum nos ritos judaicos do Israel antigo. As solenidades eram feitas para celebrar e memorizar. Ou seja, o como Deus libertou, os outros elementos, as ervas amargas, os pães sem fermento. Ou seja, tudo para que haja apropriação consciente da história. E aquilo sirva de edificação para si mesmo. Então, acho que tem esse elemento da memória porque somos as experiências que vivemos e somos edificados através da compreensão que temos delas. Você se referiu sobre... Ah, o tomar a ser indignamente. Eu acho que tomar a ser indignamente justamente tem a ver com você não se apropriar daquilo ali. É só participar do rito como quem está participando de qualquer outra coisa e não discerne o corpo, não discerne o que está em jogo ali, o que foi feito. E o que aconteceu para que você pudesse chegar até ali. Ou ainda, como ele fala, olha, há entre vocês quem come, bebe na frente dos outros. Ou seja, você tem muito e não divide com o outro. Você tem mais e não está compartilhando com o outro. Ou seja, tudo aponta para comunhão, como foi falado. E aqueles que iam para as festas, para o Agapilar, só para poder se alimentar e celebrar, mas sem trazer à memória os fatos que sempre o atravessaram e o atravessam e o atravessaram, tornando aquele momento um momento inexpressivo para ele. E quando eles tomam indignamente, eles se unem para a pior que Paulo fala. Então, vocês não estão discernindo o corpo, vocês estão se unindo para a pior, vocês não estão entendendo qual é o propósito da cruz, que é exatamente o perdão, a generosidade, o partir do pão. E, de fato, acredito que precisa, possa haver celebração, sim, mas é um momento de apropriação. Não que tenha a ver consternação. A forma como o indivíduo se apropria da verdade, ela pode ser efusiva, pode ser... Depende da característica emocional de cada um. Mas acho que nós somos seres desmemoriados. Pedro fala assim, olha, convém que novamente eu vos diga, porque vocês já sabem, mas eu vou dizer novamente a vocês. Então, acho que o elemento, a prática da ceia, de quando em quando, ela eleva a nossa gratidão, eleva o nosso entendimento, nos dá a possibilidade de nos voltarmos para nós mesmos e tentar discernir cada vez mais profundamente quem somos. É interessante o que o Alexandre falou desmemoriado, porque, de fato, a gente tem memória curta. Então, a ceia, ela traz a memória. Paulo fala em Filipenses 4.8, e tudo que é puro, que é de boa fama, é agradável. E nisso pensar, o pensar, o trazer à memória as coisas boas, isso é importante para a nossa caminhada cristã. É, eu penso que tem que ter verdade, né? Paulo, quando vai, na primeira parte de Paulo aos Coríntios, quando ele vai tratar o assunto ceia, né? O que eu recebi do Senhor e se vos entreguei, ele começa a contextualizar, e ele vai resolver uma distorção que está acontecendo dentro da igreja. porque era uma reunião, uma reunião, vamos dizer, onde as pessoas traziam alimentos. Só que o que acontecia? Os mais ricos chegavam primeiro, montavam seus banquetes, comiam na frente dos outros. Aí ele vai falar da indignidade disso, porque quem mais precisava, na verdade, não participava. Então, ele vai tentar resolver essa distorção que estava acontecendo. E acepção, né? Exatamente. Essa acepção de pessoas. Aí, a gente vai entender que a ceia, para nós, ela precisa ter também essa verdade, a gente carrega uma verdade. Não é só um rito. A gente carrega, às vezes, um ranço de Antigo Testamento em relação a rituais, né? Mas quando nós entramos no Novo Testamento, a coisa precisa acontecer, como o Alexandre falou, é aqui dentro, não é só estereotipada, né? Mas que seja pessoal, interno, numa experiência real com Deus. Eu acho perfeito onde a gente chegou agora, porque, assim, é exatamente o que a Alexandre falou, é na seriedade, porque tem que ter, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, porque senão, se não se torna o que os irmãos estavam falando, o que o Paulo falou. Não, os caras estavam indo lá só para comer e para mais nada. Aí se torna uma reunião de combinação. Eu bebia muito, era chapadão, os caras ficavam doidão. E é esse o ponto onde, de alguma forma, a igreja, de alguma forma, se perdeu no fazer assim, no realizar assim que Cristo ensinou. Porque Paulo era um cara que ele exortava, ele não tinha problema com a exortação, ele não tinha problema se você é rico, qual o tamanho do teu dízimo, o que você representa na igreja. Se o que você está fazendo é errado, eu vou te mostrar aqui o que Jesus ensinou e você está errado. Hoje, a maioria de nós, pastores, não quer se expor dessa forma com o seu irmão. E aí, o que, de alguma forma, a gente fez? Tirou a mesa da ceia. Tirou o momento da comunhão, porque aquilo era comunhão. Isso que está relatado aí é o que os caras faziam errado. O errado não era que tinha a mesa e nem que tinha a comunhão. O errado é que os caras estavam indo lá só para comer. Eles não estavam fazendo memória de Cristo. Eles estavam usando aquele momento para fazer uma festa e um banquete. E não é isso que é a ceia. E a nossa responsabilidade não é retirar as coisas para facilitar o rito. É manter as coisas e ter a coragem e a responsabilidade de ensinar o povo como fazer o correto. É o que Paulo fazia e é o que, infelizmente, muitos de nós deixaram de fazer. Para não se expor, a gente chegou à mesa e isso prejudica, na minha opinião, muito a comunhão, porque aí os irmãos não estão ali no momento certo, fazendo memória, orando, buscando, examinando a si mesmo. E aí, confraternizando, cobrando e finalizando a ceia, louvando, adorando, porque são momentos. Aí é o rito, mas que tem tudo. A gente tirou muita coisa desse rito e se restringiu só a pão e vinho. Eu quero também ouvir a resposta da Nataliel dos Pastores sobre o vinho ali que era literalmente um vinho, não era um suco de uva como a gente toma hoje em dia. E Paulo diz que eles ficaram embriagados ali. E aí, como é que a gente interpreta isso? Será que vamos falar sobre isso aí ou a gente pode ir na Nataliel? Só para deixar um gostinho para você não sair desse canal, ficar aí ligadinho. Antenados, vai para o intervalo e volta já, já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Lembrando que você é e será sempre o patrimônio da Boas Novas. Participe comigo. O telefone vai estar aqui, debaixo da sua telinha. Manda para mim uma mensagem de texto, pode mandar perguntas. temas, pode gravar um vídeo no WhatsApp, sugerir o que você quiser. Esse programa é seu. Visita a página no Facebook, nossa Instagram, canal que temos no YouTube. Esse programa vai para lá. Quem sabe tem algum amigo seu que não tenha Boas Novas. Benny Play ao vivo passa 24 horas ali no YouTube. Você pode participar também sendo semeador. A gente se conta, vai passar aqui debaixo da sua tela durante o programa. Você que é grato por tudo que acontece aqui, manda para a gente uma oferta de amor para que possamos pregar o Evangelho até a volta de Cristo. Vamos lá, pastores. Cortei aqui o Natanel e a falar. Queria ouvir também dos pastores sobre o vinho, que o vinho era literal. O Paulo estava criticando ali aqueles irmãos que eram mais ricos do que outros e levavam a ser e tomavam sozinho no grupinho deles fazendo acepção, egoísmo, e eles ficaram até embriagados. Hoje em dia, nem toda a igreja utiliza o vinho. Por que que não usa o vinho? É pecado usar o vinho? Pode usar o vinho? Como é que a gente interpreta hoje o vinho na ceia nossa? Bem, eu falo lá pela nossa igreja, né? Na nossa igreja nós não utilizamos o vinho com álcool. Nós usamos suco da uva. E deixando claro aqui que nós não cremos na transsubstanciação, em que aquele vinho ali vai se transformar no sangue e nós estaremos bebendo sangue. Nós cremos, como foi bem falado aqui, na questão do simbolismo. E é muito importante que as pessoas entendam isso. Para que, no momento que for tomar, participar da ceia, participar desta comunhão, eles entendam que a vida deles, e Paulo fala sobre isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, a nossa vida não é só entender, eu acho, o discernir é importante, estar ali é importante. Eu até digo que esse é um dos cultos, é o culto mais importante, talvez, da igreja, que nós estamos ali juntos, lembrando e trazendo a memória para não perder isso de vista, não perder isso do nosso esquecimento, mas que também a nossa conduta diante de Deus, ela precisa ter uma conduta de santidade, de reverência, a nossa comunhão, primeiro, ela tem que ser com Deus, para depois estabelecermos essa comunhão com os irmãos. Então, havia muita bagunça ali, muita mistura, muito, cada um trazia o que queria, e Paulo, acho que deu uma organizada nisso tudo. E aí, pastor, o Alexandre no intervalo estava falando, como é que funciona lá a sua ceia, Alexandre? Interessante. É, funciona com o que tem na hora, quando tem vinho, a gente consegue ter alguns cálices com vinhos, alguns cálices com suco de uva, porque, e é bizarro, isso aqui é vinho, isso aqui é suco de uva, às vezes é só suco de uva, nunca foi o caso de ter só vinho, porque muitas pessoas não gostam, são alérgicas, enfim, mas é vinho. Vinho é vinho, suco de uva é suco de uva. E o pão normal? O pão normal, um pão que seja fácil de ser colocado. Manteiga, presunto e queijo, é o pão. Eu já fiz ceia, Paulo, com guaraná e tapioca, porque não tinha vinho, não tinha, e assim... Porque é um símbolo, né? Exato, são símbolos, e isso é importante, porque são símbolos, símbolos, são veículos de um conteúdo, de um entendimento, e às vezes você se apropria do símbolo sem discernir o conteúdo. E aí você está só repetindo um ato, tá? Estou aqui, como eu não estou. Então, quando aconteceu de fazer com guaraná e tapioca, eram símbolos que representavam para quem estava ali conteúdos que nos eram sérios e próprios que dizem respeito ao sangue e ao corpo de Cristo. Uma pergunta aqui, né? não necessariamente vai ser o pão e o suco de uva ou vinho. O que tiver ali de elemento importante é o significado ou tem que ser pão e suco? Bom, a minha experiência, eu não uso o vinho, não uso o vinho. Por vários fatores, né? Por vários fatores. Eu creio que, como os irmãos falaram, é um simbolismo. Importante é a pessoa tornar para a sua vida uma verdade. Verdade que ele está vivendo em relação à nova vida em Cristo Jesus. Eu penso quando o Paulo fala aqui no texto, né? Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É nessa perspectiva nossa que é um momento transitório e que nós estamos ali, estamos na verdade aguardando a vinda do Senhor. Aponta para a comunhão também, eu creio que é muito importante a gente deixar isso claro aqui, porque não adianta só se reunir para tomar o suco ou tomar o vinho ou tomar o pão, mas dali para fora as pessoas não têm um relacionamento, não têm uma amizade, não têm uma comunicação. Eu acho que isso é muito importante. Eu não uso o vinho por uma questão hoje a nível de Brasil, né? Por exemplo, eu tenho pessoas na igreja que saíram, eu particularmente detesto o vinho, tá? Particularmente, no meu caso. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que saiu do álcool, aí você dá uma tacinha de vinho para ele, quer dizer, a irmã está lá lutando para tirar o marido do álcool, aí consegue tirar ele, traz para a igreja, chega na igreja, eu dou o vinho, no meu caso, eu acho que vai ser um pouco desproporcional e pode gerar nele um desejo de voltar à bebida alcoólica. O único fator é esse. Agora, respeito cada um que tem a sua liturgia, né? Agora, se é um símbolo em si, no batismo, é a água, mas pode ser terra, pode ser planta, pode ser qualquer outra coisa também, se é o símbolo em si, o batismo tem que ser a água, como é que funciona? Eu acho que são coisas diferentes. O batismo, a água não é um símbolo, a água é um elemento, o simbolismo é o novo nascimento, é porque ele aponta, porque a gente não... É igual a velha indagação de Nicodemus, ele nasceu de novo, volta por dentro, e, na verdade, ele nasce de novo, é um novo nascimento, é um novo testamento, que vai ser, na verdade, a nova vida que ele vai ter que partir e seguir dali. Então, na verdade, o meu entender o batismo é a água. Se não tiver água, se não tiver água, o cara... Aí o mundo acabou, porque a gente precisa de água para viver em todos os tempos. É porque é interessante, o símbolo, acho que... Porque a água tem até aqui dentro. O deserro do Saário quer ser batizado. O cara está no deserro do Saário, quer ser batizado. Joga a terra na cabeça. Baixa um pouquinho aí. Baixa um pouquinho, cospe. Eu batizaria com terra, viu? Se fosse um deserro do Saário que o cara quisesse ser batizado, eu batizaria ele com terra naquela circunstância. Lá no deserto? Não, não. E, assim, o entendimento é ser símbolo mesmo. É símbolo. Porque se não é símbolo, igual o Nathanael falou, se é o corpo e se é o sangue, aí também até para fazer dessa forma eu vou ter que fazer igual a outra. Aí vai ter que ser só vinho, vai ter que ser só pão sem fermento. Sem glúten também. Sem glúten, sem nada. E a gente não faz nada disso. Na verdade, a gente usa o elemento que tem. É porque a mente, às vezes, não consegue abrir tanto como a do Alexandre abriu, graças a Deus. Porque, assim, às vezes eu penso que eu sou ET. Ainda bem, quando eu encontro um ET igual a mim, eu fico mais feliz. Porque é isso, gente. Se tem tapioca, eu não tenho pão. Não vou sair. É um memorial. Não é um memorial? Não é para fazer memória? Uma vez me fizeram uma pergunta sobre a ceia, a ceia e o batismo. Agora me fugiu a pergunta. Mas eles estavam na dúvida sobre... Peraí, agora me fugiu o cara. Fugiu a pergunta. Não, estava entrando nessa paz do símbolo. Agora me fugiu a memória. Eu ia falar, Naterão. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Eu ia falar com relação ao batismo. Você fez a pergunta sobre a questão... Você pode ser batizado só com água? Ou se tiver um deserto, pode batizar com terra? O batismo, eu entendo assim, ele não é para a salvação. Então, é uma forma de eu ver... Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Então, a condenação, a salvação é para aquele que não crê. Existem pessoas que não têm... tiveram oportunidade de ser batizadas e são salvas. Ou serão salvas. Então, acho que a água, ela é exatamente a forma que foi dada ali. Estavam no deserto, mas poderiam ser batizadas. com a terra, mas Jesus preferiu o rio, a água, para dar exatamente esse simbolismo de descer as águas Já era costume dos judeus. A água, não apenas dos judeus, mas de outras religiões. De outras religiões. O batismo das águas já era prática. Jesus não inventou nada. Não inventou nada. Eu acho que tem... Acho que não vejo nada demais de se aguardar isso e esperar, né? Esse momento. uma possibilidade do batismo da água, vai haver salvação como houve do ladrão da cruz. Não dava batizado, o ladrão da cruz. Uma pergunta eu lembrei. Apareceu de novo. Me perguntaram o seguinte, como Deus não pede para a gente consagrar nada a ídolos? Às vezes a gente consagra, consagramos o vinho, consagramos. Será que a gente também está cometendo uma prática errada em consagrar os elementos a Deus? Ou não tem problema nenhum? Já que a Bíblia diz para você não consagrar nada a ídolos. A Bíblia diz para a gente não consagrar nada a ídolos ou a outros ídolos, mas Deus diz que ele é o único digno de adoração. Então, é tudo a ele. Então, eu não entendo essa prática de consagrar algo a ele, que, na verdade, o ato de consagrar é entregar a ele. E o nosso entendimento é que tudo pertence a ele, de fato. É uma magia. Não, não é uma magia. É dizer que pertence a ele mesmo. Às vezes tem gente que chega e fala pastor, ganha o carro. Vamos lá consagrar meu carro? Aí você pede para deixar a chave. Porque uma vez que você consagra, você está entregando. A Ana, quando consagra lá o filho, ela diz, se o senhor me der um filho, eu vou consagrar ele ao senhor. A partir daquele momento, ela está dizendo, o filho não é mais meu. Na verdade, acho que é uma colocação errada. A gente abençoa aquele momento, a gente ora para que Deus venha abençoar. Até porque, às vezes, a pessoa compra o pão. Mas, eu vou piorar esse negócio. Porque eu acho que não é não. Pode ir lá. Se consagrou, entregou a Deus, é de Deus mesmo. E a gente acha que o carro é nosso e ele não é não. É de Deus mesmo. Então, se Deus vai usar agora o meu carro, é de Deus sair, mas tem um irmão precisando e aqui está um motorista e ele vai pegar meu carro e vai lá porque o carro é do senhor e tem que servir a obra. O problema é que a gente não tem o entendimento do que a gente faz. A gente diz que é de Deus, mas não age como se fosse dele. Olha, só diz que é teu, mas continua sendo meu. Até coloca serviço do rei Jesus. Mas nunca diz Eu conheço muita gente que consagrou, mas não dá uma carona para o irmão quando está passando na rua. Entendeu? Então, é diferente. Então, não é que o ato de consagrar está errado, é o ato de consagrar. Eu penso abençoar. Porque uma vez que você consagra, aí você teria, por exemplo, um irmão chegou, pastor, está aqui o meu carro para consagrar. Então, deixa a chave aqui para mim. Ele não vai deixar a chave. Afinal de contas, o carro é dele. Ele diz que é do senhor, mas as atitudes dele não condiz com aquilo que ele está fazendo. Eu penso que a gente precisa só tomar cuidado. só quer fechar o corpo do carro. Não vai deixar nada acontecer com o carro. Então, consagrar, essa coisa de consagrar, botar a mão e repreender o mal, não tem efeito nenhum. Em relação aos símbolos, aos pães? É, essa coisa de consagrar. A gente pode também fazer isso colocando tudo. Pão e vinho, suco, carro, casa. Consagrar não deve ser um ato novo. Eu acho que o fato de você consagrar, de você separar, de você guardar sentido e significado para a pessoa que está fazendo isso. Ou seja, é dela guardar um espaço interior de significado daquele elemento. isso aqui para mim é importante, não. Aqui é farinha, aqui é suco, é vinho, mas o que eu estou extraindo de sentido, de significado, para mim, guarda esse elemento. Então, ninguém de fora consagra. Não é a mística, não é a mágica, não é a energia que está ali, mas é o sentido que você dá. E tem igrejas... Isso é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa acha que o negócio está imantado. Isso acontece até para o mal, por exemplo. Passa do lado de um despacho, o cara já fica com medo. O que faz com o pão da seca da caba? É isso aí, tem igrejas que fazem isso. Pegam o pão que foi ali apresentado, consagrado, como é a terminologia das igrejas, e aquele pão não se utiliza mais. Pega aquele vinho que foi apresentado, se joga fora, exatamente por causa desse ritual que se estabelece. E determinadas igrejas... Nossa, lá é uma... Quando acabam, as crianças já sabem que tem pão lá. E, na verdade, quem tem que estar consagrado é quem está participando, é a vida da pessoa, porque cria-se... Eu me lembro, pelo menos vou falar a minha experiência, eu lembro que na semana da seia, na minha igreja, quando eu me converti há 30 anos atrás, aí o pastor falou, essa semana é semana de seia, então olha lá, eu falei, e o restante das outras semanas? São outros aspectos. E eu penso que a Bíblia é o nosso modelo, irmão, acho que a gente... Eu respeito a visão de alguns pastores, mas acho que a gente tem que sempre contextualizar a Bíblia. Eu penso que o ato de consagrar, eles leem lá, na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse, dando graças, naquele momento agradecendo. É a Eucaristia. Exatamente. Eu penso que é isso. É porque eu recebi um presente de uma camisa, bonita ela, linda a camisa, só que tinha uma caveirinha aqui do lado, aí o pessoal já veio, gente falou, vou ter que consagrar isso a Deus, vai repreender esse mal. Como é que chama a caveirinha? Sabe que tinha uma caveira? Você tem uma caveira dentro de você, né? É, só uma caveira, né? É, só uma caveira. Eu fiquei sabendo... Caveira é uma coisa que representa estrutura, equilíbrio, cara, né? Sem caveira a gente não está de... Sem esqueleto a gente não fica de... E ainda aponta para a morte humana. É o olhar, cara. Eu fiz um culto, né? De motociclista lá na igreja, rapaz, o que deu de gente de caveira. E eu aprendi uma coisa com eles, ele falou, pastor, foi legal mesmo, moto dentro da igreja, quando eu repeti, eu vou convidar a turma de novo. E sabe o que eles falaram? Para nós, a caveira é símbolo de igualdade. Todo mundo vai para o mesmo lugar, não tem ninguém acima de ninguém. Aí eu aprendi e quebrou aí esse misticismo dessa coisa de caveira. É um olhar de quem vê, né? Se teus olhos forem bons, todo teu corpo será bom. É a maneira de você enxergar a vida. Vamos para um break. Mais um intervalinho ainda, o papo falando sobre você. Tem muita coisa que vai rolar aqui, não. Sairão, que Antenados volta já, já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na geral, falando sobre ceia do Senhor. O papo aqui está muito edificante. Você, espero que esteja sendo muitíssimo abençoado. Vamos lá para mais uma perguntinha aqui para os pastores. Pastores, existem critérios para se tomar ou não tomar a ceia do Senhor? Existe algum critério que a gente tem que atribuir? Porque existe essa coisa, né? Nessa semana, a gente falou aqui um pouquinho, essa semana o cara faz um exame. Será que ele ficou com raiva de alguém? Será que ele cometeu alguma falha? Ele não toma a ceia por causa daquela falha da semana. Existem critérios para isso? Sendo que a ceia era feita de pecadores, ali estava aquele que o negou, que o traiu. A ceia foi para Pedro, foi para Judas, foi para Bartolomeu. Quem estava ali mais? Foi essa galera, Tomé, foi para Tomé, que estava com a fé, vamos dizer assim, um pouco abalada. Até Judas, né? Até Judas. Será que tem critério ou qualquer um pode tomar a ceia? Como é que a gente deve falar para a igreja? Porque tem igreja que é só para os membros a ceia, tem outras que tem o pão e o suco ou o vinho e aí tem uma uva para quem não desceu as águas e o cara toma a uva. Ele não se... Espera aí, não vou tomar? Aí pelo menos dá uma uvinha para consolar o cara. Como é que funciona isso? Existe critério para tomar a ceia, Alexandre? Então, eu acho que podem haver critérios doutrinários conforme as instituições hoje estabeleçam. Agora, do ponto de vista do evangelho, o que Paulo mostra é o seguinte, olha, primeiro ele dá essa exortação de que a reunião acontecesse para o bem e não para o mal, que era o caso que estava acontecendo lá na exortação dele. Essa reunião aqui está sendo para o mal e não para o bem. Porque há quem come e não espera aquilo que a gente já falou aqui. E a exortação que ele fala é o seguinte, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E como? Ele não fala para você se ausentar. Ele não estabelece nenhum impedimento a qualquer que seja de participar. E a referência que a gente tem nos evangelhos, lá em Lucas, a ceia do Senhor é aquele Senhor que convida todo mundo e a galera não vai e ele vai lá, força, vai pelos becos, pega todo mundo e traz que a minha mesa vai ficar cheia. Essa é a referência. não há nenhum impedimento objetivo do evangelho quanto a isso. A exortação é examine-se, ou seja, avalie-se, entenda, discirna, veja o que está em jogo aqui, veja o que aconteceu a teu favor em propriedade da vida e participe. E quando diz os muitos doentes, que também tem esse texto ali, há muitos entre vós que são doentes por não discernir justamente o corpo e o sangue, ou seja, se participa como quem está... Essa doença é espiritual? É enfermidade física? O que acontece, o efeito do bem do evangelho, ou seja, o significado do sangue e do corpo para ele, em não se apropriando, altera a visão dele do mundo, ou seja, minimiza a visão de mundo dele, a realidade dele, e ele vai estar aberto ao gnosticismo, que nós já falamos aqui em uma outra ocasião, vai estar aberto a crenças, a costumes e vai se permitir que a mente dele adoeça ao longo do processo. Agora, se ele discerne o corpo e o sangue e entende o que foi feito por ele, entendendo que a espiritualidade e a edificação dele é suportada pela cruz, ele tem condições de viver em plenitude. Esse examine-se o homem a si mesmo, eu acho que uma pessoa que vem de fora, que não tem esse discernimento, ela não vai conseguir fazer essa autoavaliação, por isso que as igrejas, eu acredito, que estabelecem alguns critérios, tem que ser membro da igreja, no nosso caso lá, tem que ser batizado, tem que ser batizado, não necessariamente ser daquela igreja, mas pertencer ao corpo. Se o cara tomar e não for batizado, aí como é que funciona? É, isso aí, como foi falado aqui pelo pastor Alexandre, é um critério da igreja, entendeu? Não existe nenhum respaldo bíblico em relação a isso, mas a igreja em relação àquela pessoa que resolveu se batizar, aquela pessoa que entendeu o que é o batismo, porque tudo é um processo, entendeu o que é o batismo, entendeu o que é Cristo, então ela se batizou, então a igreja, ela entende que aquela pessoa está apta para poder participar daquele processo ali que nós estamos aqui falando. Então, eu acho que tem que ter realmente um determinado cuidado, eu acho que tem que ter um determinado critério para não banalizar, e eu acredito realmente que se participar indignamente, participar sem ter esse discernimento, as pessoas às vezes em adutério, em fornicação, entende até o que é a ceia, mas eu acredito que uma pessoa dessa que faça isso, ela acaba atraindo para si responsabilidades até físicas no seu corpo. vou discordar um pouquinho, por favor, me perdoe, mas é porque eu acho que o que vai manchar o corpo dela, gerar doença, não é se ela vai comer assim indignamente, é porque ela está em adultério, é porque ela está em pecado, é uma continuidade da vida de pecado dela que vai levar a condenação, a doenças, a ação de Satanás na vida dela, enfim, tudo que a gente já sabe, e não o fato de participar. eu acho que eu vou muito na linha do Alexandre, eu acho que o corpo ele pode te gerar a cura, eu acho que se eu me analisar, entender o que é o corpo, e entender que na verdade a vida que eu estou levando não tem nada a ver com o que esse povo está vivendo, se eu fizer essa autoanálise, eu tenho a oportunidade de fazer ela, porque eu faço parte disso, isso pode gerar cura em mim, pode me gerar transformação da minha mente, e eu posso voltar, aí eu parar as práticas e fazer. O não praticar, eu acho que até afasta mais, porque eu vou bem na linha, a ceia, o principal objetivo dela, lógico, depois de fazer a memória a Cristo, isso está claro, é a comunhão do corpo, é para proporcionar comunhão, e a comunhão do corpo, ela gera cura, a ceia, ela é instituída objetivamente para isso, quando Jesus reúne, ele reúne os seus doze, só tem eles ali, ali é a igreja reunida, naquele momento, a igreja reunida estava ali, dentro dali, tinha alguém doente, chamado Judas, nesse corpo, nessa reunião, de ceia, Jesus revela que vai ser traído, Jesus ali está dando uma oportunidade para Judas confessar o pecado dele, alguém aqui vai me trair, estamos aqui agora, um de vocês já me traí, olha que oportunidade, só tem a gente aqui, Judas optou por não confessar, Judas optou por sair e fazer, então assim, a comunhão, ela proporciona relacionamento, intimidade, cura, a questão do poder ou não poder, ela é doutrinária, bíblicamente não está, o Natanael falou, o Alexandre falou, mas por que a gente confunde muito? Porque a gente acha que só faz parte do corpo, a ceia é para o corpo, a ceia é para a igreja, a ceia é para a igreja, em todos os momentos é a igreja, o evangelho é pregado para a igreja, vai pregar para o ímpio, mas ali os ensinamentos é para a igreja. O problema é que a gente só entende que virou corpo quando é batizado, esse é o problema, esquecendo que na verdade quem determina se entrou ou se não entrou é o coração e a confissão dela a Deus, é Deus que vai dar isso. Então a gente precisaria realmente entender, isso é papo até de reforma, não tem jeito, a pessoa aceitou a Cristo, o coração derou frutos, o batismo é mandamento, mas não é acesso ao corpo, o acesso ao corpo é Deus, é um relacionamento com Ele, aí é lá. Eu penso que dois critérios para mim são importantes, o próprio exemplo de Jesus ali, Ele não proibiu Pedro, que ia negar de tomar, não proibiu Tomé, que depois ia duvidar, não proibiu Judas, mas eu penso que dois critérios, crer e arrependimento, se a pessoa crer, eu posso receber lá na minha igreja, no dia de Santa Ceia, um homem ou uma mulher que está vivendo uma vida terrível, ou na prostituição, como os irmãos falaram, mas se naquele momento Ele diz, eu me arrependo, e eu creio no Evangelho, a partir de hoje quero seguir, não há nada que me impeça de deixá-lo participar da ceia, não há nenhum critério na Bíblia que seja batizado, até porque eu creio que a ceia, ela não vai interferir na salvação, senão o ladrão da cruz não deu para tomar ceia, e foi salvo, então eu penso que, eu também respeito o critério de cada um, Paulo fala uma coisa, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, pode, todos podem tomar sim, né, podem, mas é lícito, eu vou ter a responsabilidade, nós podemos também pegar, é, aquele momento de Jesus que estava dando o início, deixando claro ali, e, usar aquilo como referência, e, excluir o que Paulo, então, organizou para a igreja, né, ali é uma coisa, Paulo é outra, então Paulo está organizando aquilo que Jesus instituiu, e deixou claro, então, se nós pegarmos, ah, é porque Judas participou, e, agora, qualquer pessoa pode chegar, não é o fato da pessoa, é crer, a fé sem obra, ela é morta, pastor, eu concordo com o senhor, mas pensa comigo, quem é que sonda o coração, às vezes o irmão, ele pode estar ali dentro do culto, com a manga até aqui, a saia até lá embaixo, mas está vivendo uma vida, por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, só que essa pessoa, que chegou ali naquele momento, aceitou Jesus, e, está arrependida, existe um processo, não é comigo, é com ele, examina-se é ele, é complicado, não é qualquer pessoa, Judas era seguidor, Judas fazia parte daquilo ali, não é qualquer, não é alguém que chegou hoje, eu acho que a instituição, e ele é para ir, a instituição, atribui um valor a este momento, que ela originalmente não tem, ela parece ser um validador, um divisor de águas, de quem está, de quem está fora, quem está dentro, quem está fora, de quem pode, quem não pode, e ela não tem esse critério, não tem esse papel, a ser uma oportunidade, de elevar a nossa gratidão a Deus, pelo que foi feito a nosso favor, gratuitamente. Agora, será que a instituição cria esse critério, para talvez não banalizar o ato, para o padismo não virar um banho de piscina, ou para a cena não virar uma... Mas ela não banaliza ali, mas banaliza em todas as outras possibilidades, de manifestações, tipo, é fetiche. Eu acho que virou um elemento de controle, um elemento de poder, e de apropriação de um valor que ela não carrega. Ela carrega a oportunidade da comunhão, da interação, da abertura da mente para a capital, o que foi feito por nós, porque, senão, a senha é um portal. Naquele dia, eu não posso estar errado, eu não erro, eu não peco. Ou seja, são pecados tópicos, ou seja, o cara é ranzizo, o cara reclama, o cara é um mentiroso, mas, tipo, o cara está lá todo vestidão, mas por dentro do coração, o cara está destruído, mas veste uma capa, uma máscara, estou bem para participar. Esse que é o erro, o erro é exatamente isso. A pessoa achar que é só naquele momento. Tem que vir, vivendo uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus. Quando o pastor fala assim, esta semana, gente, a ceia, como o senhor colocou, ele não está dizendo, pelo menos eu entendo assim, que é essa semana que você tem que se santificar. Ele está dizendo o seguinte, se cuida, porque o investimento vai ser grande. O adversário, eu posso entender também por esse lado, o inimigo vai se levantar, vai tentar tirar você da presença, vai tentar fazer com que você erre o PEC. Então, a pessoa tem, é mais um motivo, é mais um alerta que o pastor está dando, para aquela pessoa poder estar firme, não deixar ser levado por qualquer tentação. Mas não está se valorizando demais o ritual, esquecendo o principal, que é o ser humano na vida. Jesus tinha um problema com os fariseus muito sério, porque o cara estava lá doente em cima da cama, ninguém fazia nada. Jesus curava, botava a cama, anda, e o cara, não pode, porque hoje é sábado. eles estão mais preocupados com o ritual do que com o ser humano, né? Vamos para o break, o papo está começando a esquentar aqui, está bom demais. Tem quarto e último bloco, e antenados na geral, volta! Está aqui a câmera, três, já, já! Voltamos para o quarto e último bloco do antenado na geral, falando sobre ceia do Senhor, quem pode participar e quem não pode participar, o papo aqui sempre polêmico e muito abençoador, lembrando que o que nos une é maior do que aquilo que nos afasta sempre, o amor de Cristo nos une. Eu digo aqui uma frase, não sei se foi dos moráveis, dos puritanos, ele disse o seguinte, no que é essencial, unidade, no que é secundário, liberdade, mas em tudo, o amor. É isso aí, a gente pensa diferente, mas caminha juntos. Isso que é importante, no que é primário, unidade, no que é secundário, liberdade. E aí, pastores, aqui, mais uma aqui, a Santa Ceia é um dos sacramentos mais importantes, junto ao batismo, cumprir esse sacramento ou não, interfere na nossa vida cristã, ou na nossa salvação. Olha aí. Porque ceia é muito mais do que o símbolo, ceia, a gente falou que é a vida, ceia é comunhão, ceia, o partir do pão é você partindo para o outro, sendo comida, sendo redenção, sendo alimento, sendo Jesus para o outro. Mas, se não houver a ceia, tem prejuízo, já que é um mandamento, já que é um sacramento, como é que a gente faz? Uma igreja viver sem o símbolo, sem aquele rito, ela é prejudicada em algum aspecto? Como é que vocês interpretam? Primeiro que eu não posso deixar de fazer algo que o meu senhor mandou. Se eu sou irmão de Jesus Cristo, filho de Deus, e ele é o meu senhor, e ele mandou eu fazer memória dele, e fazer a ceia, eu tenho que fazer. Então, a princípio, a resposta para mim é essa, eu tenho que fazer. Se não fizer, tem prejuízo, um montão, já começa sendo desobediente. Meu pai mandou, eu sirvo a ele, ele é meu senhor. Esse sacramento, ele é importante, é o mais importante, é um dos mais? Sim, se eu tiver o entendimento correto da ceia, como comunhão e acessibilidade. Cristo, ele é, antes de mais nada, o caminho da salvação. Se é o memorial, você pode fazer sozinho dentro da tua casa? Sim. Onde estiver, dois ou três, Cristo está lá, Cristo habita em mim. Tapioca, com ovo, com o guaraná, com ovo. Símbolos que vão representar a Cristo, vão me apontar para o corpo dele, vão me apontar para o sangue dele, porque eu não vou beber o sangue dele aqui agora, eu não vou partir o corpo dele, não tem como fazer isso, eu posso usar elementos que vão me lembrar do sacrifício dele na cruz, fazer memória, lembrar do que ele fez, do que ele é. Jesus Cristo é o caminho para a salvação, Jesus Cristo é o acesso aos céus, é o acesso à terra santa, e a igreja, ela representa Cristo, então a igreja precisa ser acesso, a igreja precisa parar de fechar portas, igreja é o acesso a Cristo. Eu penso que a igreja, a igreja evangélica, nós como igreja, nós precisamos entender que nós temos doutrinas que estão na Bíblia, o que nos difere de outras seitas e de outras religiões, é aquilo que na Bíblia está, então para nós a nossa regra de prática, que é o nosso manual, é a Bíblia, é muito importante a gente deixar isso claro, porque senão a gente começa também a introduzir tantos tipos de coisas, e doutrinas, e costumes até, de outras religiões, e daqui a pouco a gente não tem, a gente perde a nossa identidade como igreja, nós somos o sol da terra, luz do mundo, nós somos a essência de Deus na terra, a gente precisa tomar muito cuidado também, para não abrir demais a porta, e daqui a pouco a gente perde a nossa identidade como igreja. É isso aí. Aí já tem aquela ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Abraão, que é interessante, o Marco, que fala, até o Caio fala muito bem sobre isso, na Fator Melquisedeque, é a ordem do Marco, a igreja precisa do Marco, precisa da história, ela faz parte da história, que manter a história é importante. É, e a pessoa pergunta aí, se isso afeta a sua fé, bem, eu acho que, se essa pessoa tem a oportunidade, de participar, como a gente, às vezes acontece casos na igreja, que fala assim, o que está faltando para você se batizar? A pessoa passou pelo discipulado, fez tudo, falou, não, não estou preparado ainda. Então, às vezes, a pessoa tem a oportunidade, porque já chegamos a essa compreensão, que o batismo, na realidade, a pessoa não batizou, não teve tempo, não teve oportunidade, está salvo. Mas aquela que tem a oportunidade, aquela que pode participar da Santa Ceia, e não participa, isso pode realmente afetar essa pessoa. E, Alexandre? Essa ceia aí, será que ela interfere se você não praticar? Tem prejuízo? Então, acho que já foi dito aqui, de alguma forma, a pessoa, como ladrão da cruz, não teve oportunidade nem de se batizar, nem de ceiar. Então, nesse sentido, isso não interfere e a experiência dele final. Agora, como foi dito antes, é uma oportunidade que está sendo oferecida de se abrir a mente para o entendimento mais profundo do Evangelho, do que está por trás, daquilo que pode mudar a interpretação dele da realidade. E, na medida que ele se abstém de participar, é uma experiência menos que ele tem. Ele vai ficar ali, catando cavaco, na rodinha de hamster, sem ter essa oportunidade. Agora, participar com propriedade, estando presente e se apropriando dos símbolos, dos significados. Muito bem. Pastores, obrigado pela presença de vocês. O papo muito abençoador. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que me ouve. Esse programa foi para a conta. O seu culto continua. A sua ceia continua aí na sua casa. E um beijo grande. Até a próxima. Uhul! Cuida dos meus, Deus Guarda os meus Faça igual Deus Como em Sodoma E como o Haló Veio aguardar Cuida dos meus Guarda os meus E como o Hño